A celebração de Corpus Christi aqui na Arquidiocese de Campo Grande, aqui na cidade de Campo Grande, é uma das maiores manifestações de fé da Igreja Católica. E é a celebração do Corpo de Cristo, a presença real de Jesus Cristo. E há uma tradição de enfeitar as ruas da procissão, para receber, então, a passagem do Jesus exposto no Cristo Eucarístico. E cada paróquia, cada comunidade manifesta um pouquinho da sua tradição de fé no tapete. Então, os tapetes são uma leitura também da fé, da expressão da fé da comunidade católica. E mais tarde haverá a missa, não é, padre? Às 15 horas, aqui, 14 de julho, com a Mato Grosso, o início da Santa Missa. E logo após a Santa Missa, a procissão. Este ano, de maneira especial, também comemoramos os 60 anos da Arquidiocese de Campo Grande. Então, venha participar, é um momento muito bonito, é um momento, assim, de uma singeleza muito grande, porque é a expressão da comunidade, a expressão da fé católica em Jesus Cristo. Então, venha participar, então, venha participar,